O gráfico de candlestick temporal é o gráfico mais utilizado pelos traders. Certamente em algum momento da sua jornada você já utilizou o gráfico de 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos ou até mesmo de 1 minuto, não é mesmo? Apesar desse gráfico ser o mais utilizado, existem outras opções, como o gráfico de pontos que pode oferecer inúmeras vantagens ao trader, principalmente em operações day trade. Neste vídeo, vamos te mostrar alguns segredos do gráfico de pontos que podem mudar totalmente a sua perspectiva sobre o mercado e sobre as movimentações de preço. Então agora você já sabe, deixe seu like, se inscreve aqui no nosso canal, ative as notificações e bora para a aula. Bom, a principal característica do gráfico de pontos é que ele é considerado um gráfico atemporal. Isso significa que ele não vai considerar o fator tempo dentro da sua regra de formação. Talvez o gráfico atemporal mais conhecido seja o gráfico Renko, porém, apesar de serem bastante similares, o gráfico de pontos possui algumas características únicas. Sua regra de formação é bastante simples. O trader irá definir uma quantidade de tiques, ou seja, de variação mínima do ativo, e o box do gráfico de pontos irá ser formado assim que ele atingir essa quantidade de tiques determinada. Por exemplo, no mini índice futuro, a variação mínima é 5 pontos, então um tique equivale a 5 pontos. Sendo assim, se o trader definir um gráfico de pontos de 10 tiques, teremos a formação de um box a cada 50 pontos. Então, diferente do gráfico Renko, basicamente não importa qual o sentido do movimento, assim que atingida a quantidade de tiques estipulada, o box será fechado. Desta maneira, o gráfico de pontos terá uma formação bastante útil na identificação das tendências no mercado, principalmente em períodos de consolidação. Dentro das operações day trade, essa pode ser uma vantagem extremamente útil, pois as zonas de consolidação podem ser bastante perigosas para quem deseja realizar uma operação com velocidade. Além disso, é importante considerar que o mercado não vê tempo, ou seja, por mais que tenhamos diversas formações gráficas temporais, os players do mercado não realizam negociações de 5 em 5 minutos ou de 15 em 15 minutos. O que queremos dizer é que o tempo não é o que movimenta o mercado, mas sim as negociações que estão acontecendo de forma aleatória por milhares de players com diferentes objetivos. Então, de certa forma, o gráfico de pontos poderá te oferecer uma visão mais clara sobre os movimentos de preço. Além disso, ele pode ser usado em conjunto com indicadores técnicos e de fluxo para a estruturação de setups, o que pode facilitar ainda mais a sua tomada de decisão no day trade, tornando a escolha das suas entradas muito mais objetiva. Bom, sem mais delongas, vamos para a tela do Profit, onde vamos te mostrar na prática o funcionamento do gráfico de pontos e te passar algumas dicas para você utilizar o gráfico de pontos em operações day trade. Então vem comigo! Bom, vamos te apresentar agora o gráfico de pontos na prática. Primeiramente estamos observando um gráfico temporal de candlestick de 5 minutos, ou seja, cada candle possui 5 minutos de negociação. Porém, como comentamos anteriormente no vídeo, o gráfico de pontos é um gráfico atemporal, ou seja, vamos então estipular uma quantidade de ticks, variação mínima de um ativo, para definir a formação do nosso gráfico. Como estamos no mini índice, para este primeiro exemplo, vamos colocar um gráfico de 5P. Então vamos digitar diretamente sobre o gráfico, o número 5 seguido da letra P. Pronto, agora estamos observando o gráfico de 5 pontos. Como estamos no mini índice, para o fechamento de cada box será necessária uma movimentação de 25 pontos. Então, da mesma forma que um gráfico de candlestick, vamos ter as informações de máxima, mínima, abertura e fechamento. Como você pode observar, conseguimos rapidamente identificar regiões de consolidação e regiões de forte movimento. Por exemplo, temos um forte movimento de queda, então temos uma região basicamente de consolidação de preço, outra região de consolidação e agora está formando uma nova região. Vale lembrar também que a formação dessas regiões também está muito ligada à quantidade de ticks que você estipular. Por exemplo, vamos colocar num gráfico de 10P. Selecionamos na lista 10 pontos e notem que a formação do gráfico como um todo já está diferente. Então a primeira dica é depender do seu estilo operacional. Por exemplo, se você é um trader que adota o estilo de scalper e busca operações extremamente rápidas, é interessante você trabalhar com um gráfico de pontos com uma quantidade de ticks menor. Agora, se você busca operações de alvo ou operações de tendência em longos movimentos, seria interessante você colocar uma quantidade de ticks maior no seu gráfico de pontos. Bom, agora vamos comparar o gráfico de pontos com o gráfico temporal clássico. Vamos em novo gráfico, vamos organizar a outra janela gráfica, vamos colocar numa periodicidade de 5 minutos e vamos realizar essa comparação. Bom, notem que o movimento está um pouco mais diluído e conseguimos observar como foi a movimentação do preço basicamente dentro de cada candle. Por exemplo, neste movimento de alta, onde temos uma única pernada de alta, no gráfico de pontos conseguimos observar basicamente um canal muito mais definido, com movimentos de alta, movimentos corretivos, novos movimentos de alta, mais um movimento corretivo e assim por diante. Então, temos um movimento bastante fluido e isso pode facilitar na hora das entradas, pois teremos uma melhor noção, inclusive com o range do mercado mais definido, para operações intraday. Bom, essa simples informação vai te ajudar muito na filtragem das operações day trade, pois basicamente você irá conseguir observar os micromovimentos do preço. Bom, caso você não esteja acostumado a utilizar os gráficos atemporais e você sinta falta no fator tempo nas operações, você pode trabalhar em conjunto utilizando o gráfico atemporal, o gráfico de pontos e um gráfico temporal para te auxiliar neste início, ou você pode fazer uso do indicador tempo de candle. Por exemplo, botão direito sobre o gráfico, inserir indicador e vamos procurar pelo indicador tempo de candle. Esse indicador basicamente vai representar em forma de barras o tempo de fechamento de cada box do gráfico de pontos. Assim saberemos quanto tempo está levando para o fechamento de cada box de pontos. Esse indicador pode ser usado um filtro extra para identificar regiões de consolidação, até mesmo para entender a volatilidade do mercado. Bom, outra vantagem do gráfico de pontos é realizar o uso deste tipo de gráfico em conjunto com indicadores técnicos. Gráficos atemporais como gráfico de pontos são bastante utilizados em setups objetivos, como cruzamento de média, sinais de osciladores, entre outros indicadores. Vamos a um exemplo. Primeiro, botão direito sobre o gráfico, inserir indicador, vamos procurar por uma média móvel. Vamos inserir e vamos colocar em uma periodicidade de 12 períodos. Bom, o gráfico de pontos está nos mostrando simplesmente a variação do preço. Trabalhando em conjunto com uma média móvel conseguimos reduzir um pouco do ruído e identificar os ciclos do mercado com maior facilidade. Rapidamente conseguimos identificar algumas regiões de troca de ciclo, por exemplo, nesta região, nesta região, nesta região e mais algumas. Desta forma, trabalhando com uma média móvel simples você conseguiria identificar boas oportunidades para a realização de operações, sempre a favor da tendência. Por exemplo, você poderia realizar uma entrada de venda nesta região, com stop acima da região acumulada e poderia aproveitar o movimento de queda. Da mesma forma, na inversão do movimento, poderia realizar uma entrada, colocar o stop atrás da região consolidada e aproveitar outro movimento. Agora, não necessariamente você precisa utilizar apenas um indicador para realizar a filtragem das suas entradas, pois outros indicadores também podem ser usados em conjunto com o gráfico de pontos. Vamos a mais um exemplo, vamos inserir indicador, vamos procurar pelos indicadores TR e selecionar acúmulo de agressão saldo. Vamos alterar o tipo de coloração, clicando com o botão direito, alterar o tipo de coloração, cores de alta e baixa. Agora, dentro do nosso gráfico de pontos, sabemos qual a força dos agressores. Podemos notar claramente que os vendedores estão agredindo o preço, ou seja, por mais que o preço suba, é provável que os vendedores pressionem os preços para baixo. Então, você poderia adicionar um filtro extra na sua tomada de decisão. E neste exemplo, buscando operações na ponta vendedora, que basicamente teremos este sinal e este sinal. Então, explore ao máximo as possibilidades buscando sempre encaixar essas configurações dentro do seu estilo operacional. E também fique à vontade para testar outras possibilidades de indicadores dentro do seu gráfico de pontos. O gráfico de pontos é uma excelente ferramenta que irá te proporcionar uma visão diferenciada do mercado. Agora, me conte aqui nos comentários se você já utilizou ou se você utiliza o gráfico de pontos nas suas estratégias. E também, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Bons trades e até a próxima!